Lá hoje é melhor MC Lipe da VI Aqui no estúdio do DJ Ruivo Tá ligado, só progresso 2019 E nóis tá desse jeitão, ó Tô no toque da evoque acelerando o A Imigrante, sentido a praia grande Tô dezena, duzentos por hora Fazendo fumaça, fumando do campo Tô com o bolso cheio de dinheiro E o carro tá cheio de mulher Deixei de lado a vida do crime Sigo cantando, mantendo a fé Hoje nós vai cair pro gente Roleta, baixada, santista Final de tarde vai pro Guarujá Deixa as gatas à vontade fazendo marquinha Hoje nós vai cair pro gente Vamos roletar, baixada, santista Final de tarde vai pro Guarujá Sabe rapaziada, tamo junto Tamo com ele aqui, ó Monstro Felipe da VI, alô Salve, salve, extremo, leste São Paulo, máximo respeito Tamo ao vivo também no YouTube, hein Patamar 4 e 20 no ponteiro do Rolex Eu parado na beira do mar De Juju filmando as paniquete Jogando fumaça pro ar Elas gostam do barulho da ornete E a gente faz ela se apaixonar Quem diria que um dia o maloqueiro Alcançaria outro patamar Ai, DJ ruiva, será que vai vir pra ficar aí, ó Subi na rua de casa, trombei os moleque Na esquina fumando maconha Legalizando do bom do cheiro Exalando é o cheiro da marihuana Bola na banca, chega na humildade Sem dar vacilo pra poder ser bem recebido Essa é a minha quebrada, vai vendo Só o barco louco envolvido Que destrava os bicos, que puxa o gatilho Que conta com Deus e não conta com a sorte Que troca tiro, ah! Que vai em busca do malote Nascido e criado por ela Eu mato, eu não tenho vergonha ZL eu exalto Com orgulho eu bato no peito Eu sou maloqueiro, eu sou cria bolado O bonde é pesado e você tá ligado Só pra quem é que não é sai voado Vila Itainha que acha pé quente, mano Não queremos safado X9 atrasalado Talarico, filho afinado E aí meu parceirão, tamo junto O Guilherme Rocha, a gente responde todo mundo Vamos mandar lá Tamo junto Manda um salve, abraço aí pra Santa Clara do Oeste Alô Santa Clara do Oeste, tamo junto Pra amenizar quem mundo bordo Vida louca, criminoso Que só quer uma melhora pra família Extremo Leste é só os louco Os moleque tão disposto Tão de acatrovão de matraquinha Pra amenizar quem mundo bordo Só vida louca, criminoso Querendo uma melhora pra família Subi na rua de casa, eu tropeio os moleque Na esquina fumando maconha Legalizando, dubou do cheiro Isalando é o cheiro da Mari Juana Cola na banca, chega na humildade Sem dar vacilo pra poder ser bem recebido Sobe rapaziada, tamo no online aí, ó Tamo ao vivo também no YouTube Fudeu, modinha E vai em busca do malote Nascido e criado por ela Eu mato, eu não tenho vergonha ZL eu exalto Com orgulho eu bato no peito Sou maluqueiro, eu sou cria bolado Bonte é pesado e você tá ligado Só pra quem é, quem não é, sai voado Vila e Tainha que a chapa é quente, mano Não queremos safado X9 atrasalado Talarico, vira finado Nós é o certo, o justo, o correto E o errado é fuzilado Fudeu! É só os loucos Os moleque tão disposto Tão de acatrovão, de matraquinha Pra menizar que é mundo bordo Só vida louca, criminoso Que só quer uma melhora pra família É, rapaziada de ousar Todo mundo presente aí, satisfação Pra menizar que é mundo bordo Só vida louca, criminoso Que só quer uma melhora pra família É isso aí, rapaziada O DJ Ruivo, tá ligado Segura essa pancada, moleque Diretamente do extremo leste de São Paulo É o MC Felipe, é o Lipe, né? O Lipe da VI Chega aí, Lipe Vamos bater um papo com a rapaziada aqui Tamo ao vivo aqui no Facebook E também no YouTube, né? Tamo aqui no YouTube Certo, rapaziada aqui Só olhar pra câmera aqui Já vamos fazer simultaneamente Certo? Isso aqui é o Lipe, rapaziada Salve, salve, rapaziada Satisfação aqui com o DJ Ruivo Tá ligado Legal, quanto tempo já de funk aí? Conta pra rapaziada aí, Lipe Ah, mano, nós vem na luta aí desde 2010 aí Em diante aí, tentando vencer aí Mas tá ligado, mano Eu passo por vez aí Sempre na humildade Sempre mantendo a fé Com os monstrão do lado Que não é batido É nóis Tamo junto, tamo junto Ó, o Lipe veio gravar um som da hora aí E... É... Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Tá aqui o projeto Então vamos gravar Só pra mostrar aqui A beleza do estúdio Curtiu o estúdio aí, mano? Porra, pesadão, mano Profissa, 100% profissa Gostou de gravar? O vocal ficou legal? Nem parece que é minha voz Cê é louco Afinadinho, parça Cê é louco Fudeu, fudeu Legal, legal Ó, vamos tá lançando então O MC Lipe da VI Eu quero mandar um forte abraço Pra todo mundo aí Da Vila Itaim Vila Itaim Mil graus Chapaquete lá, hein Zona Leste é só os loucos Tá ligado Rapaziadinha aí, ó Fortaleza Aí veio com o parceiro dele aqui também Qual que é teu nome, moleque? Meu nome é Washington Da hora Washington Gostou, Washington? Da hora Sem palavras Legal, é legal Mil graus É legal vir com a galera Né, acompanhado Porque é mais uma opinião Sobre o trabalho aí Acompanhando, legal Tem o máximo respeito Pela Zona Leste Como pela Zona Sul Zona Oeste Né, Zona Norte de São Paulo aí Que sempre tá acompanhando o funk Funk é muito forte Então tamo aqui com ele Aqui, ó Lipe da VI Aguardem Lançamento, hein Rapaziada Lançamento Tamo no YouTube também A câmera tá ali, ó Tamo no YouTube também Aguardem aí E conta um pouquinho Mais da tua trajetória Quais os MCs que te inspiraram Mais no funk aí, mano? Então, mano Como nós vem aí Desde 2010, 2009 E em diante Que nem eu falei, mano Fui inspirado aí muito No Felipe Boladão Duda do Marapé MC Careca O Barriga É os caras que vêm das antigas aí Puxando E da atualidade aí Nós tá aí curtindo aí MC Magal Menor MR Os moleques aí também Que tem uma visão aí Falei com o Menor MR Outro dia aqui No direct de Instagram Com a camisa do Palmeiras Falei Aqui é mancha Falei É o palmeirense, hein Não tem mundial Falei O bagulho é louco Legal, legal Rapaziada Vamos tá lançando aí Né A música do Felipe Vai ter duas, né No canal Uma vai tá aqui na página Vocês vão tá acompanhando Vão tá Todas as plataformas digitais também Spotify Google Play Deezer iTunes Apple Music A porra toda Promete Promete Vai segurando Pancadão de verdade, hein Rapaziada DJ Ruivo Pesadão Se inscreve lá no canal DJ Ruivo Funk Também vai tá A música dele no nosso canal Lá DJ Ruivo Funk No YouTube Me segue lá no Instagram DJ Ruivo Que vai tá lá Já fiz também uns stories Com ele aí Cantando também Aproveita aí Certo, rapaziada E tamo junto Mandar um forte abraço Pra todo mundo aí Deixa o salve aí 019 Marcos Henrique Pô, tem muita gente aqui Luiz França também Salve pra geral Salve pra geral E o Luiz Volhank Também Mandar um salve pro Sandro dos Santos Batista aí também Que tá presente aí Fundão aí Matheus Borges O Domingos Júnior também Né O Rafael tá presente O Alif Teodoro Luquinhas Moscovis David Alves Caramba É muita gente, mano Tiago Fernando É que vai passando Não dá pra dar o salve Deixa o salve aí É muita gente, rapaziada Mas isso aí que é bom É bom Wesley Silva João Marcos Souza Matheus Borges Luquinhas Moscovis 019 também Giovana Oliveira Beijão pra você Giovana Tamo junto André Portela Mongimirim São Paulo E terão em peso aqui, mano Ó, que da hora O som tá expandindo, mano É É É bom, rapaziada aí É uma humildade mesmo Quem curtiu, compartilha aí Dá uma força aí Que O Alisson GR O Liquinho Manda um salve Olha o Liquinho Tamo junto aí MC Preto também Da hora É, rapaziada Tamo junto Todo dia tem um pouco Do ao vivo Mostrando os novos talentos Essa entrevista também Tá lá no YouTube Só conferir, certo? Tamo aqui no YouTube também Vai ficar lá? Tá bom Tamo junto Misturado Obrigado pela audiência E tudo certo Irmão Que Deus te abençoe Obrigado Tá bom Aguarda aí, ó MC Lip da VI DJ Ruivo Funk de verdade Tem que ir pro mundo Falou? Tamo junto Pesadão Fudeu Pou Valeu, Itaim Extremo Sul É o termo leste, irmão E mandar um abraço Pro Extremo Sul também Todo mundo tá aí, ó Tá ligado Presente Tá ligado Tamo junto Valeu, rapaziada Tchau Tchau Tchau